Então, pessoal, agora eu vou fazer com vocês a máscara daquele molde que eu já postei anteriormente. Ela é muito fácil de fazer, muito simples, é uma das máscaras mais usadas ultimamente e é excelente. Eu vou fazer uma de TNT. Para fazer essa máscara, eu vou precisar fazer o recorte de dois pedaços de TNT no formato daquele molde. Nós precisamos de dois, porque é uma máscara dupla. Eu vou riscar com uma caneta no TNT. Vou riscar duas vezes, vou fazer. A cópia desse molde direto no TNT. Essa é a partezinha mais chatinha. Eu gosto de fazer. Tem gente que não gosta, né? Riscar bem certinha. Você coloca o molde em cima do TNT e risca. E aí, eu tô riscando duas vezes. Por ser uma máscara dupla. Fiz uma, agora eu vou fazer duas e depois eu volto com você. Já risquei. Tá bem clarinho, você não vai ver. Mas dá pra ver o risco ali em cima. Agora, eu vou cortar. Eu já recortei as minhas duas partes. E agora, vamos costurar. O pessoal gosta muito da máscara do TNT, porque eles acham que tem mais poros, né? Então, respira com mais facilidade. Nós vamos costurar a parte vazada do meio, aquelas duas partes, que dá o formato da máscara, aquela parte côncava da máscara. Já costurei. E agora, nós vamos montar a máscara. E é muito fácil montar a máscara. É só você colocar a parte direita com a direita e o avesso com o avesso. A parte direita fica pra dentro das duas partes. E a parte avesso fica pra fora, pra você costurar. Aí, avesso com o avesso, direito com o direito. Se eu fosse fazer uma máscara de elástico, eu iria começar nessa posição aqui. Eu ia costurar toda a máscara e ia deixar apenas um pequeno espaço, aí mais ou menos de sete centímetros, pra desavessar a máscara. Costurava toda essa lateral. Toda a largura da máscara. E só ia deixar aquele pequeno espaço pra virar a máscara. Mas como eu vou fazer de amarrar... Então, essa lateral aí, eu não vou costurar. Só no final, pra colocar a fita. Colocar a tirinha de amarrar. Então, eu vou costurar as duas partes da largura. Essa parte maior da máscara. Toda essa parte aí, eu vou costurar dos dois lados. E as laterais, vamos costurar depois. Então, vamos à costura. Você pode fazer na máquina, se você tiver máquina de costura. Eu tenho, mas eu gosto de fazer na mão. Porque tem muita gente que não tem máscara de costura e sente dificuldade. Então, a gente fazendo na mão, a gente pode mostrar que dá certo. Aí, já está toda costurada. Montada a minha máscara, costurada. Agora, eu vou desvirar. Muito fácil desvirar. Não liga pra esse barulho, que é meu vizinho que está construindo. E está fazendo um pouco de barulho. Com certeza, vai aparecer aí na gravação. E a minha máscara desvirada. Agora, nós vamos costurar a lateral, onde vai a tirinha, a fita, né? Você pode usar um pedaço de TNT mesmo, uma tira de TNT. Você pode usar cadastro. Você pode usar fita bebê. Fica a critério seu. Eu vou fazer uma costura meio grosseira, só pra andar rápido. Só pra você ver. E depois eu faço novamente... Uma costura mais elaborada. É só você fazer uma vira na lateral e deixar um espaço pra passar a fita. Cortei. Agora, eu vou colocar uma tirinha, só pra você ver. Como é rápido e fácil de fazer. Passar com o grampo. E aí está. Muito fácil. Qualquer pessoa pode fazer. Até uma criança. O único perigo da criança fazer é a agulha, né? Porque a tesoura, você pode estar usando uma tesoura sem ponta. Mas até uma criança pode fazer. Vou fazer o outro lado. Com a máscara de bom tamanho pra adulto. Excelente. E aí está a minha máscara prontinha. Top de bola. E é isso aí. Se você gostou, dá um likezinho. Se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.